Que brasileiro paga muito imposto não é novidade para ninguém. A alta carga tributária representa quase 62% do valor do litro da gasolina, por exemplo. Neste posto de combustível, os motoristas não têm ideia de como é composto esse preço final, mas sabem que pagam caro. É um absurdo. Se abaixasse seria muito bom para nós todos. Um pouco caro, né? Hoje quanto o senhor gasta de gasolina por mês? Uns 900 reais. Se baixasse um pouquinho? Ah, muito bom. Maravilhoso. Além da gasolina, os produtos com as maiores cargas tributárias são o perfume importado, com quase 80% de taxas, o smartphone importado, com cerca de 69% de impostos, a maquiagem, com quase 70%, e a motocicleta, com quase 65%. O motociclista reclama. Isso é um problema sério, né? Infelizmente sempre foi assim e acho que isso aí não vai acabar nunca, talvez. Agora imagine ter a chance de comprar alguns produtos sem tributação. Ao menos até este domingo isso vai ser possível, com os estabelecimentos que participam do Feirão do Imposto em Belém. O objetivo do Feirão do Imposto é conscientizar o consumidor paraense, aqui no caso, mas o consumidor brasileiro em geral, da carga tributária que ele vem pagando, que incide sobre os mais diversos produtos que ele lida no dia a dia. O cliente começa a ver que não é só o produto que está caro na mão do empresário, e sim também uma carga tributária de valores altos e que acaba incidindo e pesando no bolso do consumidor. Hoje, neste supermercado, o pão está sendo vendido livre de tributos. O quilo do pão francês passou de R$ 10,90 para R$ 6,49. Sorte da dona Andrea, que todo dia vem comprar o produto. É uma surpresa para mim, porque a gente não está acostumado a comprar nada, assim, não tendo que cobrar mais imposto. Se a gente pudesse pagar tudo sem imposto, seria melhor para o nosso país. Quase 50 estabelecimentos aderiram ao Feirão do Imposto. O dia D será neste sábado. A partir de hoje ele vai conseguir aqui o pão careque, o pão caseiro sem imposto. Vai ter também a pizza sem imposto. Amanhã, o combustível sem imposto, a gasolina comum, que vai ser comercializada a R$ 2,49. Vai ter no domingo loja de material de construção na BR-316 sem imposto também. E aí fecha a programação, que já iniciou desde quarta.